Olá gente, tá tudo bem com vocês? Comigo também tá bom. Hoje eu estou falando no sotaque pomerano. É da minha raça, né? Os pomeranos quando começam a conversar, eles falam tudo nesse sotaque. E como eu vou fazer uma comida assim que era de antigamente, que a minha mãe fazia, então nós comíamos essa comida no pão, no broto, né? Quem conhece já a receita do broto, é só olhar aí no meu canal, eu vou deixar na descrição e vocês olham tudo. Aqui o que a gente vai usar? Primeiramente, eu vou fazer um egasmira. Egasmira é essa mistura aí com, que era usar tossim, né? Tossim salgada que pendurava na fumeira e além da tossim usava ega, né? Ega aqui quer dizer ovo, né? Ovo caipira que a gente usava lá. E como eu não tenho tossim, eu vou usar um peca aqui também e usava também a farinha de triga, né? A gente usa um ovo, três colheres de farinha de triga, um pedaço de tossim, um speck, né? Queixo peca é tossim, tá bom? E também eu vou usar uns 300 ml de água e agora nós vamos à receita. Primeiramente, eu quero falar com vocês que eu comprei frigideira, olha essa frigideira aqui, que é da Golden Shepherd. Vocês acham que eu já usei? Claro que não! Não! Eu vou mostrar pra vocês como que foi a chegada da minha Golden Shepherd. Eu quero ver se ela é boa mesmo. Então, agora eu vou pecar aqui, vou ligar o fogo e vamos ver como vai se sair essa receita. Tem bastante tempo, né, que minha mãe ensinou isso. Hoje em dia minha mamãe já tá lá no céu e eu estou aqui, glória a Deus, e um dia a gente se encontra, todo mundo chora, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou deixar esse negócio aqui no fogo. Enquanto é isso, eu pego meu ovo aqui, ou meu egg, né? E vou dar uma batida aqui. Então, vocês vão pegar assim, dar uma patitinha. Terminou que patê, o que a gente faz? Coloca uma pitata de sal, né? Tem que ter sal. Bate o ternouro mais um pouquinho, e logo em seguida a gente pega e adiciona o água, né? Que quer dizer, volta, volta. Em Pomerang, se fala volta. Então, eu coloco esse negócio aqui, e aí, eu vou adicionar o farinho de triga. Coloca aqui também e dá uma misturada, até dissolver todos os polinhos que tem aqui. Enquanto é isso, espere aí um pouquinho, enquanto é isso, que meu frigideiro já deve estar quente, né? Nessas alturas de campeonato. Oh, glória! Eita! Parece que tá bonito, né? Vamos ver daqui a pouco, mas pra sempre que fica, assim, se dá tudo bem, né? Quando é tossinho, feca, tudo frita bem. Então, vamos deixar aqui, enquanto é isso, eu vou terminar de bater aqui, e vocês aproveitam, dá um joinha, se inscreve no canal, né? Pra ter mais, mais pessoas descobrir essa receita, que é uma delícia no pão. E daqui a pouco, nós vamos comer com um pedaço de broto, bem gostoso. E se vocês quiserem conhecer, a receita do broto, já tem aí nos comentários, tá? É só procurar aí. Eu já troquei até a garrafa pela foyer, né? Que isso é um negócio melhor pra gente ter em casa. Aqui eu vou adicionar o resto do água, né? E se ficar um pouco cronço, o creme de vocês, vocês podem estar adicionando um pouquinho de água. Isso não tem problema, né? Então, aqui meu peito já está fritando, tá bem bonito, né? Olha que frestideira, bonito. Isso que bonito, né? Burripish, olha aí, ó. Burripish quer dizer bonita, aí, ó. Então, agora a gente deixa dar mais um fritadinho e a gente já joga aquilo ali dentro. E aí é só misturar e deixar cozinhar um pouco. E aí nós vamos comer com broto, aí, ó. Então, pessoal, aqui, ó. O pank já fritou, mas, olha, com tocinho era tão gostoso, que minha mãe fazia, né? Agora é só chocar isso aqui dentro, olha. E aí a gente vai cozinhar e vai virar um creme bem grosso, né? Tipo um mingalo, assim. Que o nome é egasmeira, né? Então, agora é só deixar isso cozinhar bastante. E, pelo jeito, parece que vai ficar bem grosso, né? Mas vamos misturar aqui, vamos ver como vai ficar. Que minha mãe sempre fazia isso e depois disso eu nunca fiz mais. É a primeira vez que eu tô fazendo hoje pra vocês. Vocês acreditam? Então, tem muitos anos isso. E aí, hoje eu tô mostrando essa receita, que talvez não tenha aí no canal ainda, nem procurei pra ver. E aí a gente vai mostrar e mostrar pra vocês. Quem sabe isso não é bom pra vocês também, né? Mas eu acredito que muito comerano ainda faz isso. Agora é só misturar. E aí, pessoal? E aqui o negócio ficou meio dura, né? Então, o que a Xenta faz? A Xenta vai lá, coloca só um pouco mais de água. E aí, quer tecer água, quer tecer bota, né? Então, água é bota. E aí, a gente dá uma misturadinha. E se vocês quiserem uma molinha, é só botar mais água. E se vocês quiserem mais dura, é só deixar mais durinha, né? Mas pra passar no pão ou na branca, precisa tá mais mole, né? Que depois que esfria, esse negócio fica bem duro. Fica tipo gelatina, assim, né? E agora é só esperar cozinhar uns cinco minutinhos. E depois é só passar na branca. Até já. Então, pessoal, olha que bonito. Ficou o nosso negócio. Como é o nome do negócio? Vamos ver quem lembra ainda. É a Xmira, né? Olha que negócio bonito. E você não imagina como que é gostoso, né? Isso aqui é broto. Broto é esse pão aqui. Isso aqui é pão de milho, né? Milho broto. Milho broto é pão de milho, ó. E a gente pega e coloca assim em cima, porque antigamente não tinha, assim, dinheiro, né? Pra gente comprar manteiga, margarina. Naquele tempo tinha pouca coisa, assim, pra gente comprar. Morava lá no meio do mar, né? E a gente tinha que comprar isso tudo. E além disso, quando a gente ia pra escola, nós tínhamos que levar esse pão aqui. Nós não gostávamos desse pão. Nós gostávamos daquele pão de triga, né? Bem mais gostoso. Aquilo a gente só usava. Tinha duas vezes no ano. Era na época da Páscoa e na época do Natal, né? E aí que a gente comia pão de triga. O resto do ano, tudo milho broto. Tudo isso aqui. E quando a gente tinha fez, não tinha nem um trigo pra fazer o Ego Schmier, né? Às vezes não tinha nem tocinho também. Especa aí, ó. Não tinha, a gente pegava, colocava banho de porco. E mamãe pegava e colocava açúcar em cima. E a gente levava pra escola isso quando tinha, né? Ou às vezes levava fubá com sal, assim. Pegava fubá, molhava com um pouco de água. E depois de janta pegava e colocava aquilo na sacola e levava pra escola. Dentro da nossa emborná, né? Quando tinha uma emborná. Às vezes tinha aquela sacolinha de açúcar. Aquilo que era da nossa sacola de escola. Então, vamos à prova. E muito obrigada por todos estarem comigo. E eu estou representando o voz que minha mamãe falava, né? E obrigada a todos palmeirando com seus sotaques, né? Muito bonita, ió. Seja bem-vinda a todos palmeirando na minha vida, né? No meu canal. E vamos todos juntos. E tá tudo... Vamos rasgando e costurando, ió. Né, Jaque? Né, Jaque? Já que a Tamorena diria aí atrás da câmera, que ela nunca me viu falando tanto palmeirando esse sotaque palmeirando. E vamos comer, né? Vamos comer. Vamos comer. Camarena, ió. Me de pronto. É difícil digerir na boca. Então, a gente não pode falar logo. Porque aquilo vai embolando na boca do gênero. Então, esse pão, como ele é um produto, assim, muito bom, então ele demora, assim, a gente vai mordendo e aquilo demora. Que é uma coisa, assim, que você come um pedaço de manhã e ele, assim, cluta, né? E não faz mal à saúde. Então, é um produto muito bom, esse broto. E, ó, ele é feito com inhame, né? Inhame, é batata doce e fubá. Isso aqui é usado. Então, não tem nem um pouco de glúten, né? Quem não pode comer glúten, o melhor pão é esse aqui, tá? Obrigada por estar comigo. Sejam todos bem-vindos e espero que todos compartilhem, tá bom? Beijo pra todo mundo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.